Estamos aqui no canteiro de obras do novo Laboratório de Qualidade Ambiental da CFRH, nossa Agência Ambiental. O governador Paulo Câmara esteve conosco aqui, fiscalizando o andamento das obras que tem previsão de entrega em março de 2021. Esse laboratório, ele será qualificado em relação às análises que já vinham sendo feitas pela nossa Agência Ambiental. É uma parceria também com a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos e a POMPEZA para que possamos garantir, nesse modelo de desenvolvimento sustentável em Canambuco, a segurança de que todos os nossos empreendimentos serão cuidadosamente fiscalizados e certificados do ponto de vista das suas emissões, garantindo, assim, o cuidado com o meio ambiente e, fundamentalmente, que a nossa população tenha a segurança de que a qualidade da água, a qualidade das emissões e a qualidade do nosso desenvolvimento esteja interligado com o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as pessoas, garantindo, assim, o desenvolvimento sustentável no estado de Pernambuco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto